Transferir arquivos do celular para computador com cabo de conexão é coisa do passado, deixa isso pra lá. Hoje eu vou te mostrar uma forma super fácil de você conseguir transferir arquivos sem cabo de conexão, apenas com um aplicativo muito legal que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, confira o vídeo e veja como fazer isso de forma fácil e prática. Então, para isso, você vai precisar de um aplicativo chamado Wi-Fi File Transfer. Pois é, mas antes de mostrar esse aplicativo, eu quero te lembrar a se inscrever no canal se é novo por aqui, se inscreve no canal que eu sempre trago conteúdos muito interessantes de tecnologia e boas opções de compra pra você. Então, se inscreve aí, deixa o seu joinha também se estiver gostando do vídeo. Então, agora que você já fez isso, confira agora como fazer. Olha só, você clica então aqui na sua Play Store e depois você escreve Wi-Fi File Transfer e vai aparecer aí pra você esse aplicativozinho. Aqui pra mim já está instalado porque eu já utilizo ele com muita frequência, você instala ele e quando você abrir ele, você vai perceber que vai estar escrito começar. Você clica em começar que ele vai dar uma IP que vai ter conexão direta entre o Wi-Fi do seu computador, seu notebook ou PC com o seu celular. Desta maneira, você vai conseguir transferir de forma direta a conexão com o celular pelo mesmo Wi-Fi, hein, pessoal? Tem que estar no mesmo Wi-Fi o notebook ou o PC com o seu celular. Agora os dois conectados, você vai em começar, clica em começar e você clica aqui em OK que ele vai dar agora uma IP. Agora com o SP, você com o seu notebook, com o seu PC, você vai no seu Google ou no seu navegador, não importa qual seja, vou utilizar aqui o Edge e você vai lá e coloca SP. Colocado, depois que você coloca a IP, ela irá abrir e vai estar conectado já no seu navegador todos os arquivos que tem dentro do seu celular. E desta maneira, você consegue abrir a pasta. Você tem uma parte aqui bem legal, se for, por exemplo, vídeos, imagens, tem aqui a galeria. Você clica em galeria que vai dar todas as pastas que têm a ver com as questões de imagens e vídeos. Outra coisa também, você pode vir aqui em buscar arquivo de novo e vir aqui, minhas fotos, minhas imagens, meus vídeos. E assim você consegue acessar tudo o que tem dentro do seu celular. Tem até algumas informações sobre armazenamento dele, como está o nível da bateria. Então é um aplicativo super fácil, muito legal e não vai deixar mais você na mão se não tiver com um cabo de conexão para transferir arquivos e você nem vai mais precisar, na verdade, deles. E aí, o que achou desse vídeo? Bem legal, né? Dá para agora você transferir qualquer arquivo que tiver do seu celular sem cabo. Então faça isso, faça o teste, comenta para mim o que achou desse aplicativo. Se você gostou ou não, eu, por exemplo, gosto bastante, ele quebra muito galho para mim se eu não tiver com nenhum cabo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!